Sabe aquele dia que você acorda, tipo, procrastinando, sabe? Você fica caçando o que fazer, mas tudo que você vai fazer não te anima e você fica enrolando, deixando pra depois? Hoje eu tô assim, tô meio mal-humorado, tô meio desanimado. Eu sei que eu não... Esse canal aqui é da minha vida, então nem tudo são flores sempre. Mas sabe, naquele dia que tu acorda e nada de bom no seu dia, tipo, acontece nada de legal pra você. Oh, que legal, sabe? Não sei por que eu liguei a câmera pra falar isso, mas eu precisava desabafar com alguém. Ai, enfim. Hoje foi um dia meio chato, cara. Meio chato. Pena que... Ainda bem que está tão bonito esse sol, esse pôr do sol. Mas o dia foi meio chato hoje, cara. Sei lá, tava mal-humorado, ia gravar, não consegui gravar. Aí desanimei, quando fui gravar, desanimei. Cheguei a ligar a câmera, mas aí desanimei de gravar. Falei, pô, se eu não tô de bom humor, como é que eu vou gravar pra passar alegria pro meu público, né? Então eu resolvi não gravar hoje. Avião! Aí eu abri o YouTube, aí só vi vídeo escroto, só vi bosta na home. Eu falei, nossa, velho. O YouTube tá decadente, é só vídeo bobo, só vídeo besta. Cada vez as pessoas estão fazendo conteúdos mais apelativos e esses bagulho vão desanimando, tá ligado? É só aqueles conteúdos, tipo, você não vai acreditar o que aconteceu. Ai, cara. Não tô num dia bom, gente. Desculpa o desabafo, mas não tô num dia bom. Tô num dia desmotivado, sabe? Quando você acorda e nada te agrada muito. Tô num dia bem desmotivado. Mas acontece, né? Nem tudo são flores, nem tudo é animação, é bom humor, motivação sempre. Tem dia que a gente acorda meio mal. E a gente pode tirar o quê dessa lição? Mesmo quando a gente tá meio mal, a gente tem que respirar e bola pra frente. Pensei em gravar o vídeo aqui, desanimei na hora, mas... Entendeu? Eu falei, ah, vou pegar a câmera e vou falar com o pessoal no meu outro canal. Nesse canal aqui, né? É mais light, é mais sem compromisso, é mais pegar a câmera e falar e vlogar. No canal Luana Viz TV eu procuro animar a galera, eu procuro fazer a galera rir. Nesse canal aqui não, nesse canal aqui é a minha vida. O que tá acontecendo na minha vida eu vou filmando e vocês vão vendo. Nem sempre a minha vida... Nem sempre a minha vida é... Tudo são flores, né? Tem dia que a gente tá meio mal. Então não pode filmar só os lados bons. Zoeira, festa, diversão com o Miguel, diversão com a Manu, e brincadeira com a Paola, e brincadeira com o Kiko. Tem dia que a gente tá meio mal. Pra vocês verem que a vida de ninguém é perfeita, como vocês acham. Eu não filmo muita coisa, né? Tem vezes que eu tô muito pior, tem vezes que eu tô mauzão e não filmo, tá ligado? Mas hoje eu quis abrir esse vídeo aqui, passando essa mensagem pra vocês. Que vão ter dias legais na sua vida, vão ter dias chatos, vão ter dias entediantes, vão ter dias que nada vai te animar, vão ter dias que você vai ficar desanimado com tudo. Como eu estou hoje, mas... Bola pra frente, levanta a cabeça, respira fundo, conta até 10, não faz nenhuma besteira. E que amanhã pode ser um dia melhor, certo? Então a mensagem do vídeo... Começando a mensagem... Eita! Começando o vídeo com essa mensagem hoje. Hoje eu tô num dia péssimo, porém... Estou aqui passando essa mensagem pra vocês. Então sempre tire alguma coisa boa, sempre tire alguma coisa boa de um dia ruim que você esteja. Pode estar preocupado, cansado de um monte de coisa. Mas tenta pegar esse seu problema do dia e transformar numa coisa boa, entendeu? E a minha transformação no péssimo dia que eu tô é passar a mensagem pra vocês. E isso acabou me fazendo bem, ó. O sol até aumentou aqui e veio na minha cara, ó. O sol até saiu da nuvem depois dessa mensagem. Então já clica em gostei agora. Desculpa esse meu desabafo aqui no começo. Mas eu quis passar uma mensagem legal pra vocês, certo? Olha! Ai, fiquei até mais aliviado, ó. Eu tava preso. Fiquei até mais aliviado agora falando com vocês. Tá vendo? Foi bom ter ligado a câmera e falado com vocês. Vocês são a minha família. Vocês são os meus amigos. Eu sinto que vocês estão perto de mim. Quando vocês comentam, quando vocês clicam em gostei, eu vejo... Nossa, essas pessoas aqui... Vocês sabem que vocês que clicam em gostei e comentam são realmente as pessoas do LDA. Tem uma galera que assiste só, não clica em gostei, tipo, deixa pra lá, não liga. Só assiste pra passar o tempo. Mas tem uns fãs de verdade que vocês sabem de quem é que você está falando. Se você é um fã de verdade, se englobe nisso. Uns fãs de verdade mesmo, que curtem mesmo o trabalho. São os que clicam em gostei em todo vídeo. Mal começou o vídeo, já dá like no começo. Esses fãs que eu preciso. Tem uns haters também, os que falam mal, mas a gente ignora, bloqueia. Vê um comentário bobo, ofensivo, xingando. Eu só bloqueio e pronto, a pessoa não vai mais acessar o canal. A não ser que ela crie outra conta. Então é isso. Já dá like no começo do vídeo aí. E eu não faço a mínima ideia de como vai ser esse vídeo, mas eu quis começar esse vídeo agora, assim do nada, trocando ideia com vocês. Falou? Segue o vídeo então. Não faço a menor ideia qual será a próxima cena. Tô falando que hoje o dia tá brabo. Ó o PC travado. Ó. Ocorreu um problema no seu PC e precisa ser reiniciado. Estamos coletando algumas informações sobre o erro e em seguida iniciamos pra você. Tô falando que hoje a bruxa tá solta. Hoje é o dia do... Ai, ai, calma. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Reiniciou sozinho aqui o PC agora, hein? Tava terminando de renderizar o vídeo. E agora o PC reiniciou, deu erro e reiniciou sozinho. O que que eu faço, hein, minha gente? Hoje o dia não tá legal. Eu tô falando. O dia tá meio estranho hoje. Acordei desanimado. Ih, caraca. Agora eu dei esse problema aí. Que que é isso? Reboot e selecione o próprio boot device. Ou o set, por mim, selecione o boot device e pressa K. Ei, ei. Vou dar um resetão porque nós não é bobo. Você tá ligado, brother? Mete um reset que resolve tudo. Ih, nenhum reset tá resolvendo. Você tá louco, hein? Ah, tá. Eu tava apertando o botão errado. Como é que é resolver? Neve, o que que você tá aí pra dizer pra galera aí num dia que tá meio desanimado, meio desmotivado, meio ruim o dia hoje, né? Você aí tomando conta dos meus dois chinelos, eu descalço. Tranquilo, né, irmão? Mas o que me anima é que amanhã vai ter nossa faixinha junina aqui, hein? Amanhã vai ter uma faixinha junina aqui em casa. Um arranhazinho maroto, tá ligado? Agora sim. Então a gente deve arrumar umas bandeirinhas já hoje ou amanhã de tarde, eu não sei. Vamos ver aí no decorrer do vídeo vocês vão acompanhando o Tudupay, meninos. Tudo bom? E aí, meus peixes? Hoje a nossa faixinha junina aqui, do nada. Cortou, já estamos na festa, já arrumamos tudo. Ontem eu nem filmei nada arrumando pra vocês, ó. Botamos várias barraquinhas. O som ali, a luzinha. Tem uma galerinha aqui já. Dá um ei. E o pessoal tá chegando ainda, o pessoal tá se arrumando ainda, ainda tá cedo. Olha eu tentando ver a hora sem óculos. Não sei o que caras são. No celular é mais fácil. 8h34. Daqui a pouco chega a galera e olha o louro. Daqui a pouco chega a galera, Manu, Geral. Tamo juntos? Feche hoje marotamente maroto. Tá ficando na unha? Eu só não me pergunto. Ata pro asa, o braço. Ata sim, ata. Ata, ata. Ata, ata, ata. Ata, 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 ata. Ata, ata, ata. Ata, ata, ata. Ata, 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 ata. Ata, ata, ata. Ata, 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 ata. Vai, balança, pra cima, pra cima Isso não queima não, cara Vamos, pra cima, pra cima Filmei, filmei Aïe, aïe, aïe Aïe, aïe Aïe, aïe, aïe Vem! Pula fogueira! É um vândalo mesmo! Tempo que eu não te vejo, bate aí! Dá um abraço, cara! Solta na boca agora! Porra! Vai! Vai! Nossa, tem um cheio de barra! Vai, André! Vai! Vamos soltar fogos! Vamos a outra, querendo bombardeio já no bagulho! Eu quero botar fogo no caixinha, cara! Corre! Corre! Errou o avião! Errou o avião, pô! Errou, errou! Vamos entrar, acho que invadem aqui, casa! Errou! Errou! O moleque aí! Eu comendo pra vocês! Tá lá, tá comendo! Aê, Matheus! Plim, 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 plim! Plim, plim, plim! Olha como é que tá aqui, galera, ó! Começando no animal! Ai, meu Deus! Esbarrei em você, Miguel! Levanta! Esbarrei no Miguel, do nada! É grave pra quebrar vidraça! Arruaça! Bumbo que encaixar com a voz! E se os polícia passam! Guerreiro da massa, clã! A liberdade de pivô! 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 Como é que tá a festa? Tá bom? É, bom que eu não preciso cortar! Hoje, você vai cortar! Hoje, você vai cortar! Vocês vão cortar, hein? Refãozinho, vai! Pensei como acesso essencial a todos que têm! Não adianta acusar! O dom nasceu comigo! O vacilo é não usar! Dizem por aí que é fácil fazer tudo! Que eu sei! E não fazem! E não sabem! Na vida, você perde o tempo! Entende o conceito de sabedoria! Tem o civil, uniforme para gastos de navio! O sábado é da sabotagem! 15 anos depois, com os filhos mais fortes! 15 anos civil! Isqueiro passei deu pavio! Acionado e arredeou o engajamento na luta! Agora, hein? Vai, vai! O sábado é da fãeira! 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 Gritegos e Sábado A chique de defesa de anglo, Chique de defesa de anglo, Brito e defesa de angloox a salmada é da fãeira! Deolics sobe a machacar a vanc fifteen! Não entende a fãeira! O sábado é da fãeira! A linha do mais uma fã lá! Não quero ver, não, claro dentro do meu lado. Oh, dentro do meu lado. Pal potô, mano, para do meu lado. Pronto, para de errado! Para, para, para. Aprenderam, é? É assim, mano. Sim, soute. Perdeu o quê? Para! Por quê que só hombre gosta de sorpresa? Olha. Música Música Olha a galera dançando Música Música Vai Música 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 É lindo É lindo É lindo É lindo É lindo Mas você sabe, né, mano? Vai! Vai, Laurinha! 105 de bundinha Passa, Laurinha Passa, Laurinha, que eu vou ouvir você dançar Valeu Uh! Vai, Matheus! Meu Deus! Vai, Matheus! Olha o Matheus aí, cara Vai, 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 vai Isso sim, olha lá Os da alegria, olha Vai, 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 vai Passando Vai, vai, vai Passando Vai, Laura, levanta Essa aí passou 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 É, esse aí, mano Valeu, Salim Amanhã não levanta Amanhã não levanta Amanhã não levanta Levanta, não Baixa mais Ou baixa mais, rapa Caralho, vai cobrar o box Vai, Salim Vai, Salim Vai, Salim Vai, Salim Vai, Salim Amanhã tu me levanta Amanhã ele não levanta Depois dessa Passa mais Passa mais Tia na casa do tio Vamos, Lu! Quem me viu, mentiu Quem me viu, mentiu Quem me viu, mentiu Quem me viu, mentiu O novo bordão O novo bordão do Zantelo Quem me viu, mentiu Galera, ele já saiu da pista aqui, pô Agora que é o lado da alegria Tá casado o tio Will Quem me viu, mentiu Vai, quem me viu, mentiu O novo bordão do Zantelo O novo bordão do Zantelo Quem me viu, mentiu Quem me viu, mentiu Hoje é Cheio do vento Cheio do vento Eu sinto o corpo O seu beijo É muito mais do que desejo Salve Que dá vontade de ficar Seu olhar Seu olhar Seu olhar Seu olhar Seu olhar Seu olhar Você Que dá vontade Seu olhar Seu olhar Seu olhar Seu olhar Amém, 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 amém 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 Amém